Onde está meu marido? Onde está meu marido que se perdeu? E ele, olha, dormindo na minha cabine, Joana. Fala, meu povo, quem tô? E olha quem tô com o mundinho Joana Dark, daquele jeito, pegando fogo. Isso porque depois da polêmica de ontem, né, que a deputada foi bastante criticada por ter supostamente abandonado os trabalhos legislativos pra ir curtir um cruzeiro do Wesley Safadão nas Bahamas, hoje veio mais uma bomba. Um querido aí foi pro vídeo falar que enquanto a Joana tava ali perdida, né, pedindo o tiro-lipa pra encontrar o seu marido, o marido dela estaria ali com ele numa cabine, vivendo barbaridades, loucuras de amor. Joana, Joana Dark, bonita. Tu sabes muito bem onde é que tava perdido o teu boy, né, querida? O teu boy se colocou horrores, se perdeu nos corredores, e aonde ele foi achado? Na minha cabine, ele mudou, ficou dormindo lá, feito um anjinho, ó. Aí eu saí, deixei ele trancado, né, e fui pra lá, pra gravação do show do Wesley. Eu falei, eu também estava no WS Onboard, querida. Só que eu fiquei, ó, caladinha, né, na hora que você tava pedindo. Onde está o meu marido? Onde está o meu marido que se perdeu? E ele, olha, dormindo. Na minha cabine, Joana. Mas devolvi ele direitinho, tá? Beijo, Joana Dark, a festa foi mega maravilhosa. Eita, meu povo, será mesmo que isso aconteceu? Ou ele tá aí querendo atenção, querendo biscoito em cima da Joana Dark, né, que já foi muito taxada de biscoiteira, mas ela não é, gente. Ela é um ser humano qualquer. E aí eu quero saber a tua opinião. Será que aconteceu, gente? Será que a Joana, né, foi ali sonhando com as férias dos sonhos e acabou levando um chifre? Me conta aí nos comentários. E olha, o povo de ontem me tacando o pau, falando que, ai, ela não pode tirar férias. Gente, ela pode tirar férias. No entanto, né, tá rolando trabalho legislativo, já já tem o recesso parlamentar e as férias da Leã, inclusive, são final do ano. Então, né, dava pra ter se programado, mas o problema é o dela. Inclusive, vale ressaltar, né, que a Leã falou que o memorando que ela mostrou nas redes sociais pra justificar a falta dela não tem recebimento de protocolo. E também negou que sequer recebeu essa justificativa. Joana tá ficando uma saia justa, mas a gente tá aqui, ó, torcendo pra que dê tudo certo. Bom, gente, por hoje é só. Curt, comente, compartilha. Já já eu venho de volta aqui pra falar as atrações do Sou Manaus Passa a Passa 2023. Tchau. Tchau.